Vamos tirar a nossa oferta, aproveita e vamos ofertar. Da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi com a águia solitária e a sorte de novo sobrou a mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma veste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, crescendo, aprendi a subir, crescendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se abençoou. E coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu soube, o que importa é que eu sobrevivi. E não importa o que eu soube, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. E coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu soube, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu soube, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Amém